Então podemos sentar-nos. Pois, neste nosso encontro, estes dois dias, para mim foram também bastante enriquecedores. Então agradeço a Deus, ao Dr. Roque, à Dra. Gisela. Eu acho que vieram-me várias coisas ao coração. Como é maravilhosa a pessoa humana. Cada célula tem tantas funções, as células comunicam. Como é maravilhoso este... O homem é mesmo uma obra-prima. E quanto mais descobrimos, mais nos maravilhamos. E isto é só uma pequena parte, não é? Ainda vamos continuar a descobrir. E depois no céu... Os teólogos também estudam isto. Deus vai-nos dar a graça de, nele, poder conhecer todas as coisas. Há uma história... Isto é só uma espécie de aperitivo. Esta vida. Um bom aperitivo. Mas... Depois também gostei da história... A banana verde alegrou-me por vários motivos. Há alguns já sabem... Que eu sou do Sporting. Tem vários clubes cá em Portugal. Tem um time aí de futebol. Um time que há uns anos atrás ganhava o campeonato. Agora nem por isso. Eu costumo dizer que os Sportingistas têm... É mais fácil para os Sportingistas irem para o céu. Por dois motivos. Primeiro porque têm uma grande capacidade de sofrimento. E segundo porque têm uma esperança à prova de bala. Sempre estão... Esse ano é que vai ser. Enfim... Mas com estes ensinamentos todos também fiquei um pouco pensando... Agora há que estava pensando... Eita! E agora amanhã de manhã o que é que vai ser o meu pequeno almoço? Será que vou no quintal atrás dos ovos? Pão, glúten, chocapique... Vou ter que renunciar ao chocapique com algum esforço. Leite também não. Chocapique sem leite... Temos que ardear. O queijo... Enfim... Vamos ver. Deus proverá. Mas certamente... Todas estas reflexões nos ajudaram a conhecer melhor o que verdadeiramente nos convém. E isto é verdade. Seja do ponto de vista fisiológico, biológico. Seja do ponto de vista espiritual. E agora queria meditar um pouco convosco. Como tudo se integra. São Paulo, numa das suas cartas, diz que... Alguns se gloriam, se vangloriam daquilo que se deviam envergonhar. Que o seu Deus é o seu ventre, a sua barriga. E um dos vícios capitais é a gula. E é impressionante que aqui, lá para o pé de Lamega, há lá um restaurante, no meio de uma serra, que é tão famoso, que vêm pessoas de longe. 300 quilómetros, 200 quilómetros para ir almoçar e depois voltam para casa. O que as pessoas não fazem é pelo prazer de um almoço. Conheço poucas pessoas cá em Portugal que façam 300 quilómetros para ir à missa. Ou para se irem a confessar. E por um... Por um não sei o quê... Por um cozido à portuguesa, lá vêm. Então... Há uma virtude, à qual todos somos chamados... Sem querer fazer isto numa aula assim muito pesada... Deus criou o homem com várias inclinações naturais. Nós somos inclinados, naturalmente, para várias realidades. Isto não é só do ponto de vista fisiológico. Nós precisamos de água, de nutrientes, 40 e tal... 44? 44? Do ponto de vista espiritual, humano, se nós quisermos... Nós somos inclinados, naturalmente, para várias realidades. Por exemplo, para... Nós somos um ser naturalmente inclinado para estabelecer relações com as outras pessoas. Relações interpessoais. Isto está na origem da amizade e de outras realidades. Se isso falha, depois vem um sem fim de desordens. Somos conservados, somos inclinados para conhecer a verdade. O homem é um ser que busca. Somos inclinados, naturalmente, para constituir família. Para a transmissão da vida. E uma das inclinações mais fortes é a inclinação para conservar a vida. E isto é comum com os animais. Os animais também têm esta inclinação para conservar a vida. Quando... Não sei... O gato, não é? Vem o cão atrás e ele tem um instinto de sobrevivência. Natural. No caso do homem, estas nossas inclinações... São inclinações que nós somos chamados a realizar de uma maneira humana. Nós não conservamos a vida como o gato conserva. Qual é a nossa diferença? Como é que nós... A nossa diferença é exatamente sermos um animal racional. O gato nunca vai fazer para o pequeno almoço... A banana verde. Nunca. Nunca. Porque o gato não pensa. Portanto, no gato não existem virtudes propriamente. Existem instintos. Que foi o Criador que fez. O gato reage instintivamente. Perante o perigo, reage. No caso do homem, a coisa não é tão simples. Nós temos as inclinações, mas as inclinações são abertas à razão e à liberdade humana. Eu sinto fome ou eu sinto medo, mas eu posso... Eu depois tenho que querer. Não basta sentir. Eu sinto fome, não significa que eu coma. No caso do cão, não dá. O cão segue o instinto. Para tudo, não é? O cão tem vontade de fazer alguma necessidade fisiológica e ele sabe lá onde é que ele está. E faz. Seguem o instinto. Nós não, graças a Deus. Padre, o Senhor está ali. Não. Então, e vivemos isto em tanta... É tudo, não é? Tudo é humanizado passando pela razão e pela liberdade. Pela nossa vontade. E nós somos chamados por Deus a, no fundo, a gerir esta nossa inclinação para conservar a vida de uma maneira humana, ou seja, de uma maneira racional, de uma maneira razoável. E por isso é que os ensinamentos que ouvimos são úteis. Porque agora conhecemos melhor o que nos convém. Às vezes estamos enganados. Às vezes eu pensava que o leite de vaca era bom. Que tinha cálcio e tem cálcio. Mas afinal, não é bem assim. Então isso depois tem muitas consequências práticas. Mas, para fazer o bem, não basta conhecer o bem. São Paulo também fala disto. Eu vejo o bem e aprovo, mas faço o mal. Vejo no meu corpo outra lei. Estou dividido. Vejo o bem e aprovo, mas deixo-me levar para o mal. E todos experimentamos esta divisão e esta luta interior, que é uma das consequências do pecado. O pecado deixou-nos, deixou a nossa natureza, diz o Catecismo, ferida. Ou seja, um pouco descalibrada, podemos dizer assim. Eu uso muito a analogia da direção desalinhada. Como se fosse um carro que passou num buraco e ficou com uma roda assim um pouco torta. E agora? E agora aquilo desvia para a direita. Eu tenho que fazer força no volante. Se eu não fizer força, o carro despista-se. E nós experimentamos todos isto na nossa vida. Às vezes somos atraídos para o mal. E percebemos que é mal. E não queremos. Mas há esta tensão. É preciso esta luta. E isto aplica-se muito à questão do conservar a vida. E da temperança. Não basta perceber que não devo comer fritos. É para conseguir. Eu até percebo. Mas depois? Nossa, o Padre apetece tanto. E há esta tensão entre o que me apetece e o que me convém. Não são sinónimos. Às vezes sim. Apetece-me imenso um batido de couve com maçã. É. Aí apetece-me uma coisa que me convém. Muitas vezes acontece. É bonito ver. Uma das conclusões que vinha era que Deus fez as coisas bem. Nós quando começamos a ter muitas ideias escangalhamos. os produtos com os aditivos de sabor, com os não sei o que mais, com os conservantes. Depois acaba por vir a fatura. O nosso corpo revolta-se. De alguma maneira. Porque não fomos feitos. A conclusão era. As couves do quintal é que fazem bem à saúde. As batatinhas fazem bem à saúde. O trigo, antes de ser mexido, era melhor. É triste, mas é um pouco isto, não é? A água, o plástico não faz bem à água. Pois é, antes não havia. E é só poço. Enfim. Deus fez bem as coisas. Nós às vezes acabamos por estragar. Então, muitas vezes experimentamos esta tensão entre o que nos apetece e o que verdadeiramente nos convém. Temos que lutar. E não há volta a dar. Aqui é que eu queria dar algumas sugestões práticas. As virtudes, às vezes estamos habituados a pensar nas virtudes simplesmente como um hábito de fazer coisas boas. Repetir as mesmas coisas boas. As virtudes humanas, neste caso a temperança, há quatro principais, não é? Prudência, justiça, temperança e fortaleza, coragem. A temperança é uma virtude que todos os homens são chamados a viver, porque todos os homens são racionais, está ligada com esta gestão do que me apetece. Todos nós temos os nossos sentimentos, não é? Apetece-me dormir, apetece-me comer, apetece-me isto, apetece-me aquilo. E eu sou chamada a continuamente a discernir se este apetece convém-me ou não convém? Para dizer que sim ou que não. Apetece-me beber água. Convém ou não convém? Convém, agora convém. Ou agora não, depende, não é? Então, e isto é que dá origem à virtude. A virtude não é um simples, às vezes pensamos que é uma espécie de hábito, uma coisa que a gente faz repetida. Ah, já ganhou esta virtude. Não é um simplesmente repetir as mesmas coisas. Agora vou dizer aqui uma coisa importante. A virtude é a capacidade de tomar escolhas excelentes, escolhas plenamente razoáveis, ou seja, de saber aqui e agora o que é que é verdadeiramente melhor para mim. Isto é difícil, porque as circunstâncias mudam muito. Não só subjetivas. Mas se calhar beber meio litro de água é bom para uma pessoa de tal idade, com tal peso, etc. Mas a mesma água não é o ideal para a outra, porque muda. Portanto, depende da pessoa e depois também depende das circunstâncias. E então, às vezes, tomar as decisões melhores não é fácil. É preciso conhecer muitas circunstâncias. E isso é difícil. E depois, como eu dizia, não é só uma questão de perceber o que é que mais me convém. Ainda temos que lutar com a resistência, muitas vezes, dito de uma maneira bíblica, da nossa carne, que se revolta. As nossas más inclinações. Às vezes eu até percebo qual é que é a decisão certa. Mas depois, para pô-la em prática, não é fácil. É uma luta. Mas, no fundo, só há duas alternativas. Ou vencemos esta batalha e crescemos nas virtudes, ou, se as perdemos, se perdemos, crescem em nós os chamados vícios. Somos dominados pelos nossos apeteces. Isso é o que a gente vê quando diz Olha, aquela pessoa tem o vício do álcool, ou da droga, ou do que for, não é? Ou do jogo. Ou da gula. Não se controla. O que é que aconteceu? Aconteceu que... Ela até percebe que aquilo não é bom para ela. Mas, como foi sempre deixando o seu corpo fazer o que ele queria, o que ele pedia, o corpo pede, às vezes. Quero, quero... A gente acorda com fome e... Mousse! Mousse de chocolate. E se a gente dá tudo o que o corpo pede, ele começa a tornar-se como uma criança que, no fundo, ficou mal educada. Habituou-se a mandar em nós. Os pais e os avós já viram, não é? Às vezes, se não se educa a criança, é um problema. Porque a criança... Se se começa a dar à criança tudo o que ela pede, tudo o que ela quer, ela torna-se um ditadorzinho. E eles percebem. Eles percebem que eles é que mandam. Percebem muito bem. Então, isto acontece, às vezes, com o nosso corpo. E temos que ter cuidado. Temos que educar o nosso corpo. Não podemos dizer que sim a tudo o que o corpo pede. É preciso pensar o que verdadeiramente me convém. Ai, apetecia-me mais outro prato de, não sei o quê, bacalhau com natas. Mas já comeste dois. Já chega. E este exercício, e para poder crescer nas virtudes, é útil uma espécie de ginástica espiritual. Nós também temos que fazer ginástica, não é? Para o corpo. Senão isto enferruja. Ficamos perros. E nós, a mesma lógica, aplica-se à vida espiritual. E os padres e os teólogos chamam a isto a ascese. O que é a ascese? É a renúncia de coisas lícitas, que não são pecado. Ao pecado temos sempre que dizer que não. Isso nem está em questão. Aqui, então, são coisas lícitas, que não são pecado. Mas eu renuncio a isso para fortalecer o domínio que a minha vontade tem sobre os meus instintos. Para dizer ao meu corpo que em mim mando eu. Não manda eu. Que quando tenho fome, eu como quando eu quiser. Quando tenho cedo, eu bebo água quando eu quiser. Quem manda sou eu. Não é o corpo. E isto é muito útil, como eu dizia, para o crescimento das virtudes. E, como eu dizia, não há alternativa. Ou eu mando no meu corpo, ou ele manda em mim. Não há alternativa. E quanto mais anos passam, se eu não faço nada, mais grave se torna a situação. E depois é difícil, não é? Depois, quando se dá... Eu não consigo controlar, Sr. Padre. Depois dá mais trabalho. Portanto, o melhor é... Então, diga lá, Sr. Padre, alguns exemplos práticos. Coisas pequeninas que todos podemos fazer. Por exemplo, ligado à alimentação. Há coisas que nós sabemos que fazem bem e que não me apetecem nada. Então, aí é um dois em um. Esse é um dois em um. Porque eu sei que é bom para a minha saúde. Não sabe muito bem. Então, tenho dois bons motivos. Por um lado, tomem este alimento. Imaginem que eu não gosto bem. Eu, por acaso, gosto de bananas. Mas que eu não gosto. Há pessoas que eu conheço que não gostam. E banana faz bem, não é? Tem potássio, tem não sei o quê. Não sei se tem muitas e com três indicações. Ou os ovos. Imaginem alguém que não gosta de ovo. Mas os ovos são bons. Um ovo cozido ao pequeno almoço. Ainda não me apetece nada. Então, até vou-vos dar três motivos para comerem um ovo cozido ao pequeno almoço. Primeiro, faz bem. O meu corpo precisa deste tipo de alimentos. Segundo, contrario o que o corpo me pede. Estou a dizer ao corpo. Quem manda sou eu. O corpo apetece-lhe chocapique. E eu estou a dizer. Não, chocapique não. Não, o vinho. O vinho do quintal. Das galinhas do quintal. E eu ainda posso fazer uma terceira coisa nesta mesma ação. Posso oferecer o sacrifíciozinho que isto implica por uma boa intenção. Eu vou oferecer isto por as almas do purgatório. Estamos no mês de novembro, não é? Vou oferecer este pequenino sacrifício como aos pastorinhos. Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos. De tudo o que puderes, oferecei a Deus um sacrifício. Como súplica pela conversão dos pecadores. Então, olha, este ovinho, que me faz muito bem à saúde, que não me apetece nada, já são três motivos para tomar esta decisão. Que bonito. E estamos a fazer bem à saúde do corpo e à saúde da alma. Outro exemplo. Por exemplo, estamos a almoçar e estamos lá vários à mesa. E chegámos à sobremesa. A nossa mãe traz um prato cheio de frutas. E só há uma banana e cinco laranjas. E começa tudo. E depois, três, dois, um. Todos ao mesmo tempo com a mão na banana. Umas puxam para um lado, outros puxam para o outro. É uma ocasião de apetece-me a banana, se calhar apetece aos meus irmãos. Vou renunciar a ser o primeiro a escolher. Vou deixá-los. Ou vou tirar uma laranja porque sei que o meu irmão, o meu primo, que está ao meu lado, gosta muito de banana. É um gesto tão simples e tão bonito e tão frutuoso para a nossa saúde física e espiritual. Outro exemplo. Terceiro exemplo. Todos nós temos aquelas coisas que gostamos mais e que gostamos menos. Eu já contei, não é segredo. Eu gosto muito de chocolate. O chocolate faz bem, há algumas coisas, não é? É ótimo. A mim disseram-me que era anti-stress. Não foi um padre. Pronto. Então, ótimo. Sem leite. Chocolate sem leite tem que ser aquele de cacau bem escuro, não é? Sim. Eu gosto mais do chocolate para leite. Não. Vou ter que ver como é que eu vou resolver esta questão do chocolate. O outro cai-me um bocado mal. Com muito cacau, não sei porquê, é um bocado indigesto para mim. Portanto, não sei. Enfim, é um bocado estranho. Deve haver alguma coisa. Tem que ver se arranja aí uma marca especial. Pronto. Então, qual é que era o exemplo? Ah, todos nós temos algumas coisas que gostamos mais e outras que gostamos menos. É normal. E é bonito. Uma coisa que eu experimentei na minha vida é que o gosto também se vai educando com os anos. Nós às vezes achamos que é assim. Eu agradeço muito aos meus pais porque quando eu era mais novo, lá em minha casa, os meus pais diziam. Ensinaram-nos a comer de tudo. De tudo. É mesmo de tudo. E havia aquelas coisas de criança. Ah, eu não gosto. Eu dizia, eu não gosto de peixe. Eu não gostava de peixe nem de sopa. E é engraçado que os meus pais não me perdiam. Bem serenos, bem tranquilos. Não faz mal. Então, se não gosta, come menos. E se não comer, ao almoço, come ao jantar. E não come mais nada. Enquanto não comer. E então, lá íamos comendo. Eu e os meus irmãos, sou o primeiro de cinco. Pronto. E então, sempre comi sopa e sempre comi peixe, não havia hipótese. E é engraçado que os anos passaram. Hoje, hoje, eu gosto imenso de peixe e imenso de sopa. Gosto mesmo muito. E vivi dez anos em Itália e eles não têm as nossas sopas. E eu, quando chegava à casa, perguntava logo à minha mãe. Hoje há sopa? Era logo. Então, educa-se o gosto também. Eu lembro-me de ser mais novo e de não gostar de Coca-Cola. Também é uma coisa que acho que não faz muito bem, não é? Enfim, mais almas do purgatório. Vamos esvaziar o purgatório. Não gostava. Não gostava. E hoje em dia gosto. E não gostava de café. Hoje em dia gosto. Quando era criança, não gostava. Tantas coisas. Não gostava de vinho tinto. Agora, isto foi mais recente. Não gostava de vinho tinto. Hoje em dia, estou lá nas paróquias. As minhas paróquias são ali no Douro, na zona da Régua, do Pinhão. Toda a gente tem as suas uvas e faz o seu vinho. Eu vou à casa de qualquer pessoa e eu sou padre. Vai experimentar do meu vinho. O que é que eu posso dizer? Que não... É uma luta. Na Páscoa é que é perigoso. Porque é preciso fazer a visita a Pascal. E são muitas casas. Então, comecei há uns anos. Foi um bocado por causa da minha tia médica que dizia que o vinho tinto à refeição faz bem. E então eu comecei a trocar a Coca-Cola pelo vinho tinto. Foi um dois em um. Foi muito bom. Menos Coca-Cola, mais vinho tinto. Hoje em dia gosto imenso de um bom vinho tinto. Gosto mesmo muito. Aprecio mesmo. Como o nosso gosto se educa. Então, todos podemos fazer isto. Mas eu dizia, nós temos aquelas coisas que gostamos mais, que nos apetecem mais. Outras que não nos apetecem tanto. Então, também é útil, também é bom, em cada refeição, fazer sempre um pequenino... Uma pequenina renúncia. Por exemplo, tirando um pouco menos do que me apetece mais. Gosto imenso de cogumelos. Estes cogumelos estão deliciosos. Tirem um bocadinho menos do que o que me apetecia. E não gosto nada desta couve-flor. Um bocadinho mais de couve-flor. Ninguém vê. E como eu dizia, ninguém percebe. E é mais um exercício que me ajuda a controlar o que me apetece. A dizer ao meu corpo, quem manda em mim, sou eu. Quem manda em mim, sou eu. Isto ajuda-nos a crescer neste autodomínio. Que depois se aplica a tantas áreas da nossa vida. Se nós estivéssemos mais autodomínio, controlava-nos mais também no falar. Às vezes dizemos o que não queremos. Oh, seu padre, sai-me. Eu começo, eu irrito-me e... Vem tudo por a boca a fora. Portanto, estes pequeninos exercícios que parecem uma brincadeira, são muito úteis. Fazem bem ao corpo e ao espírito. Fazem bem ao corpo e ao espírito. O autodomínio aplica-se praticamente a todas as áreas da nossa vida. Às vezes é preciso ficar calados. Mas quem não se controla, não consegue ficar calado. É uma chatice. Às vezes é preciso não comer demais. Quem não se controla, não consegue. Às vezes é preciso tantas coisas. Por exemplo, na área da sexualidade. É preciso controlar. Sou um homem casado ou sou uma mulher casada. Quem não tem autodomínio, A minha secretária está sempre a meter comigo, seu padre. Olha, eu bem queria, mas não consigo. Falta autodomínio. O autodomínio aplica-se a tantas áreas da nossa vida. E por isso, estes exercícios pequeninos, que parecem quase insignificantes, são muito úteis. Muito úteis. E, como eu dizia, podemos dar sempre um terceiro oferecer também. Já têm um valor intrínseco. Já me ajudam. Já é uma ginástica. Já sou eu o primeiro beneficiário com eles. Mas também posso oferecer a Deus. Pronto, Jesus olha com um bocadinho menos de cogumelos e oferece. E tudo isto reforça. Eu noto que na nossa cultura, sobretudo aqui nos países mais desenvolvidos, na Europa, em que se passou de uma grande, em pouco tempo, se passou de uma certa, como é que eu ia dizer, não vou dizer miséria total, mas havia pouca coisa. Há 100 anos havia pouca coisa. Era ir com o balde à fonte, luz de velas em casa. Há pessoas que se calhar ainda se lembram. Não havia muita coisa para comer. E hoje nós temos tudo e mais alguma coisa. Passou-se do 8 para o 80. E no meio desta passagem, muito rápida, em poucos anos, nós ainda estamos à procura de onde é que está o equilíbrio. Estamos a tentar perceber onde é que está o equilíbrio. E para terminar com uma frase do São José Maria Escrivá, um santo espanhol, ele dizia que convém, falámos nisto há bocado, convém dar sempre ao corpo um bocadinho menos do que ele nos pede. Convém, um santo do século XX, convém dar ao corpo sempre um bocadinho menos do que ele nos pede. Senão, torna-se, como eu dizia, uma espécie de criança mimada. Depois ninguém o atura. Depois já não temos domínio sobre ele. E isto é uma experiência de libertação. Quem se autodomina, quem se controla, é verdadeiramente livre. Quem se deixa escravizar pelos seus apetites, cai no vício. E quem se deixa dominar pelo vício, é um desgraçado. É um desgraçado. Pronto. Isto era um pouco para sintetizar, é uma espécie de ramalhete, eu não sei como é que diz com as flores. Juntamos e fazemos assim um lacinho. Tinha ali também várias perguntas vossas, mas são mesmo muitas. E, então, ia deixar duas sugestões. É difícil. Agora, não temos tempo para responder a todas, depois começa a responder a algumas, os outros ficam zangados comigo. Se não responder, eles também ficam zangados à mesma, portanto, paciência. Mas vou-vos dar, por menos, eu pensei, Jesus, o que é que eu faço? Vou-vos dar os meios para encontrar a resposta. Foi o que eu pensei. Então, a maior parte das vossas perguntas temos resposta no Catecismo. Catecismo da Igreja Católica. No fim, tem um índice por temas. Por exemplo, uma das perguntas era o que é que a Igreja diz acerca de cremar os corpos. Pode-se cremar ou não se pode? Está no Catecismo. Eu vou lá ao fim, índice temático, cremação. C, cremação. Depois diz lá um número, 300 e não sei quanto. Vou ao número de tral e leio o que é que a Igreja diz. Nossa, padre, fiquei curioso. Diga lá. Então, eu digo só este, mas isto vale para os outros. A Igreja diz-nos que, como diz Deus, a partir da Palavra de Deus, o corpo é templo do Espírito Santo, é sagrado, tem uma grande dignidade. Por isso, nós tratamos o corpo com reverência, com cuidado. Por isso, nós sepultamos o corpo. Para nós, o lugar onde se deixa o corpo é um dormitório porque esperamos a ressurreição. A palavra cemitério, literalmente, significa dormitório. Se eu cremar o corpo, mas eu sei que o corpo se decompõe, etc. Certo, decompõe-se. Depois, como é que vai ser na ressurreição? Deus vai fazer um milagre, no fundo. Mas eu posso cremar porque o meu avô morreu com uma doença infecciosa ou porque, não sei, por algum motivo válido. Posso, posso. O que a Igreja diz no Catecismo ou o que a Igreja ensina é que é lícito cremar o corpo, queimar, guardar só as cinzas, espoltar as cinzas, se isso não puser em dúvida, em causa, a nossa fé na ressurreição da carne. Ou seja, se eu quero cremar o corpo porque acho que o corpo não vai ressuscitar, não acredito em nada disso, então, não. Então, essa cremação é motivada por um motivo errado. Então, a Igreja acha, nesse caso, não. Agora, se eu quiser cremar por um motivo, por exemplo, de saúde pública, a pessoa teve uma doença contagiosa, existe um certo risco, convém cremar. Pode acontecer. Pronto. De qualquer maneira, permanece uma coisa um pouco estranha, um pouco extraordinária. O normal é a gente sepultar o nosso corpo. Também já contei umas vezes, lá em Roma, encontrei lá numa das basílicas, eu acho que é na Santa Maria Maior, tem várias pessoas que estão sepultadas dentro da basílica, debaixo do chão. E muitas vezes tem a lápide. A gente pisa, o chão onde pisamos está lá, o nome da pessoa que está lá debaixo. Antes, os cemitérios eram as igrejas. É muito normal. Na minha paróquia, no outro dia, fiz obras, levantámos o chão da igreja e encontramos imensa gente que lá estão à espera da ressurreição da carne. E então, em Roma, nessa lápide, estava, já não me lembro exatamente das palavras, mas, aqui, a família, era um nome italiano, vamos pôr Silva, aqui, a família Silva espera a ressurreição da carne. e eu achei muita graça. Eu achei, olha, gostei. Fiquei com aquela ideia, um dia que morra, se calhar vou pôr, aqui, Padre Lara, espera a ressurreição da carne. Pronto, portanto, o corpo tem dignidade e, à partida, nós espoltamos o corpo com cuidado, etc. Não é impossível, mas é raro isso acontecer. Pronto, portanto, o catecismo responde a quase todas as nossas questões, etc. Em primeiro lugar, a Bíblia, a Bíblia também se responde praticamente a tudo. O catecismo está mais organizado, mais sintetizado e tem um bom índice temático. Como eu dizia, vai-se por um tema, aborto, divórcio, não sei o quê, está lá tudo. E também, há muitos temas destes, algumas perguntas sempre de o demónio sente-se mal, vê coisas, etc. Então, aí a minha sugestão é este meu livro. Se sintetiza muitas questões que as pessoas fazem com frequência. Oh, seu padre, posso ir à acupuntura, posso ir à homeopatia, posso ir... Está no livro. Agora, se eu começasse a ler o livro, ia demorar muito. Não consigo. Eu vi que houve vários que compraram. Questões desse género, o livro responde, não vai responder a tudo, mas responde a muitas mesmo. Portanto, quem ler com atenção vai ficar a perceber bastante destes temas, dos exorcismos, do demónio, oração, libertação, rezo, não rezo, está lá explicado. Portanto, ver com atenção. Mas eu queria ainda ver ainda mais. Também pode ir ao meu site, santidade.net, tem lá mais coisas ainda, vídeos, catequeses, horas e horas sem fim sobre isto. Pronto, isto é um pouco, são as tais duas sugestões que dou. É importante, voltando um pouco ao tema de ontem, nestes tempos de confusão em que vivemos, em que a nossa fé é muito atacada, em que há uma grande crise de fé, em que o mal está muito organizado. Os inimigos de Jesus estão bem organizados, bem, e nós não reagimos, e nós estamos um bocadinho distraídos. É importante que nós nos agarremos às coisas mais essenciais, à Bíblia, ao Catecismo, estudemos a nossa fé para depois sabermos dar resposta. E constantemente é preciso nós darmos, não é? Lá em casa, às vezes há conversas, à mesa, no trabalho, há conversas, etc., no café, e se nós não estamos esclarecidos, depois fazemos, não fazemos um bom serviço a Jesus. Temos que estar prontos para aconselhar bem os nossos irmãos, para desfazer as confusões, os erros, que anda aí tanto disparato a circular e nós não estamos vacinados, não temos anticorpos, caímos em tudo, não sabemos dizer se sim, se não. Jesus precisa de nós para ajudar muita gente lá fora que está ainda bem mais confundida. Então, o primeiro passo é a gente esclarecer-se, conhecer melhor a nossa fé e quando nós conhecemos melhor a nossa fé a reação vai ser a mesma que maravilhosa que é. Não existe uma fé mais maravilhosa que a nossa. Eu penso muitas vezes numa coisa, Senhor, eu agradeço ter nascido católico e ser católico. É o maior presente. Não há nenhuma religião, não há nenhuma igreja que tenha sido fundada, mais, além da igreja católica, que igreja é que foi fundada por Jesus de Nazaré? Que outra? Não conheço. É uma graça sem fim e isso não tem comparação. Ah, eu sou budista. No outro dia falei e aparecem pessoas muçulmanas para vir falar comigo, budistas, a pedir bênçãos. Pedir bênçãos e exorcismos e eles às vezes também precisam. Às vezes o demónio ataca-os também. E quando a gente compara e vê, mas quem é que tu segues? Eu sigo Buda. E Buda quem é? Foi um iluminado, um homem que disse umas coisas sábias. Mas não é mais que isso. Já pensaram? E nós, quem seguimos? Jesus de Nazaré, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial a Pai. E que por nós homens desceu dos céus? E encarnou? Aína. Não tem comparação com nada. Não tem comparação com nada. Portanto, gostava muito que nós saíssemos daqui bem entusiasmados por Jesus e pela nossa fé e cheios de amor defender a nossa fé, defender a verdade. Não é preciso ser arrogante, nem ser agressivo com os nossos irmãos lá fora. defender a verdade com amor. Como Jesus fez. O mundo precisa muito disto. Defender a verdade que Deus nos revelou com muito amor, com paciência. Ouvimos tantos disparatos, ouvimos tantas coisas. Há pessoas que não querem aceitar. Não faz mal. Lá estamos para as amar, para as ouvir e depois dizemos o que temos que dizer com amor, com um sorriso. Pronto. E depois, a parte mais bonita é que este esforço nós não estamos só... Deus está a trabalhar. Nós somos só instrumentos. Somos só canais das graças de Deus. Se nós tivermos disponíveis, uma palavra bem importante na vida espiritual, Deus vai usar-nos. Se nós tivermos disponíveis, Deus vai usar-nos. Deus vai usar-nos. Milagres e coisas grandes vamos ver acontecer. Porquê? Porque Deus quer trazer de volta para ele este mundo que lhe virou as costas. Vivemos num mundo que virou as costas a Deus. Lá em Lamego, aqui é parecido, não é? A gente vai a uma escola pública há 40 anos, 50 anos, toda a gente era batizada, toda a gente rezava o terço em família todos os dias. Hoje em dia vamos a uma escola pública, entramos na sala do décimo ano com 40 alunos e perguntamos quem é que vai à missa ao domingo e naqueles 40 se levantar um o braço ou dois já é muito. Isto é o nosso Portugal. O que é que aconteceu? Virámos as costas a Deus. E Deus não está contente com isto e conta connosco para esta missão de resgate. Não é fácil, sou padre, mas as pessoas não querem ouvir, não querem saber. Mas tu tenta. Tu tenta. E vamos ter algumas alegrias. Não é que toda a gente vai ouvir, não é que toda a gente... Mas muita gente sim. Muita gente sim. O que é que está do nosso lado? Está que o mundo não oferece a verdadeira felicidade. Quem virou as costas a Deus, por mais sorrisos bonitos que faça, lá dentro está um grande vazio. E isso está do nosso lado. Eles, no fundo, continuam mal. Continuem o sofrimento, porque falta Deus. Então, é por aí que nós temos que entrar. Todas estas pessoas que vivem longe de Deus não estão bem. A maior parte das pessoas que vêm ter comigo e pedir ajuda não estão a rezar, não estão a ir à missa e eu recebo-os o melhor que posso. Sejam bem-vindos, etc. Brinco, digo umas piadas e depois lá vos ajudo. Depois dou os remédios. Com um sorriso. Ah, este remédio faz muito bem. Não digo que sabe mal, mas eu vejo que isso sabe um bocado mal. Mas faz bem. E assim, pouco a pouco. E tem tido muitas alegrias. Muita gente que depois passam uns anos e diz ainda bem que eu passei por aquele sofrimento porque se não fosse isso não encontrava Jesus. Há males que vêm por bem. Então, Jesus quer usar a cada um de nós para trazer de volta para ele este Portugal que ele ama este mundo e que no meio de tantas abundâncias hoje temos o que nunca tivemos. Temos autostradas, telemóveis, sei lá o que mais. Temos tudo e mais alguma coisa. Playstation, não sei o quê. Temos tudo, estamos atolhados de coisas. Temos o que nunca tivemos e no meio disto tudo perdemos o mais importante que é Deus. Então, Deus, como dizia, Deus nunca vai desistir de nós como uma boa mãe, como um bom pai e conta com cada um de nós se tivermos disponíveis para ajudar muita gente. E eu tenho experimentado que não há maior alegria do que ajudar os nossos irmãos a deixarem Deus entrar na sua vida. Eu acho que, na minha opinião, não há maior alegria do que ajudar os nossos irmãos a deixarem Deus entrar. Enche-nos as medidas. Enche-nos as medidas. Então, podemos terminar eu, como a Ave Maria, pedir a Jesus e a Maria que nos guiem nesta batalha que não é fácil, bem sabemos, e depois dou também a bênção aos objetos religiosos, já algumas pessoas pediram e a todos nós para que fortalecidos pela bênção de Deus participemos todos nesta missão de resgate. Podíamos chamar-lhe assim, missão de resgate espiritual. Trazer Portugal de volta para Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, agora abençoa os vossos objetos religiosos, Deus Todo-Poderoso, abençoai todos estes objetos religiosos, esta água, esta azeite, este sal, que eles sejam santificados pela tua bênção, nos protejam contra todos os ataques diabólicos, contra todas as ciladas do inimigo, nos defendam de todos os perigos do corpo e da alma e nos disponham a receber sempre com mais fruto a vossa graça. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.